Olá, mais uma vez, estamos aqui para fazer a videoaula da música Merceditas. Uma interpretação em um nível intermediário, mais acessível para quem está em casa e quiser tocar a música. Lembrando que ela é um clássico da música latino-americana e existem diversas interpretações, diversos arranjos. Estou tentando aqui facilitar um pouco para que você em casa consiga tocar a essência dessa música. Seguindo então com a segunda parte da Merceditas, na videoaula anterior a gente terminou a primeira parte. Passando o segundo dedo para o Sol Como é essa segunda parte da música? A harmonia fica em Mi menor e Si com sétima, primeiro grau e quinto grau, tônica dominante, na linguagem popular primeira e segunda. E a música fica em cima do acorde de Mi menor, variando com o sexto grau, substituindo o quinto grau pelo sexto grau. Ou seja, a nota Si que está na melodia com a nota Dó. Você vai pegar o acorde de Mi menor com o dedo 1 no Mi, o dedo 2 no Sol e o dedo 4 no Si, deixando o dedo 5 para a nota Dó. Primeiro então com o Si, e substituindo o Si pelo Dó. Então deu dois toques nesse acorde com a nota Dó na ponta. Quando volta para o Si, vai ficar sempre essa conversa aqui do Si com o Dó. As harmonias mudam, então os dedos 1 e 2 que estavam no Mi e no Sol vão passar meio tom abaixo pegando Ré sustenido e Fá sustenido, que compõem o acorde de Si maior. Segue a mesma divisão rítmica, voltando. E agora, quando a harmonia volta para Si com o sétimo, não fazemos mais o acorde. Fazemos essa caída do quinto grau até o primeiro, muito comum na música gaúcha, na música latino-americana. O dedo 4 estava na nota Si, quando faz essa caída então a gente troca o dedo 4 pelo dedo 5 na nota Si para facilitar e contemplar todas as notas. Então, tocando de novo. Tocando de novo. Tocando de novo. Tocando de novo. Repete. E aí segue. Essa finalização, ela está bem sucinta, resumida, somente com uma nota, mas geralmente a gente pode fazer depois que você já conseguiu tocar essa música com as duas mãos. Experimenta fazer, então, dobrando essa melodia, colocando uma terça acima, no caso, pegando o Ré sustenido. Na nota Lá, você coloca um Dó. Sol com Si. Faça o bebido com Lá. Mi com Sol. Ou então, tocando em sextas. Pegando esse mesmo Ré sustenido, só que abaixo da nota Si, em sexta. Repare que quando eu faço em sextas, pegando na ponta o dedo 5, eu caio com o dedo 4. Mas logo em seguida, eu substituo pelo dedo 5. Isso é uma facilidade, vai estar sempre liberando o dedo 4 para a próxima nota. Não ficando sempre com o mesmo dedo todo o tempo naquela nota. Trocou? Trocou? Quando é o caso das notas pretas, quando a gente pega o intervalo de sexta com uma nota preta na ponta, sempre e geralmente se pega com o dedo 4. Não é uma regra engessada. Às vezes, também se pega com o dedo 5. Mas é melhor, nesse caso, onde apenas só tem uma tecla preta nessa harmonia, pegar com o dedo 4, não precisa trocar o dedo, e finaliza com o dedo 3. Então. Agora o encaixe dessa parte. Mantendo, então, aquele padrão de três tempos para o compasso, marcando o baixo, a nota Mi, e o acorde ao mesmo tempo. É o pulso da música. Pegando o final do trecho anterior. Tempo 1. Tempo 2. Aqui acontece a mesma coisa da parte anterior. Há um desencontro das duas mãos. Você ataca a nota no teclado, mas só depois o baixo vai cair. Junto. Tempo 1. Tempo 2. Junto. Você antecipa o teclado com a nota Dó, e o tempo 3 vai cair depois. Então, isso você repete. Então, tempo 1, tempo 2 cai junto. A nota da melodia do teclado se antecipa, e só depois o tempo 3 cai. A mesma coisa. Cai junto. Antecipa. 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 Espero que tenha ficado claro para você que está aí em casa. Lembrando sempre que é recomendável que você tenha sempre a orientação de um professor. Esse vídeo-aula é destinado apenas como um auxílio, e não uma ferramenta final, substituindo uma aula presencial ou uma aula online, diretamente com a figura do professor, que serve para te orientar no caminho da educação musical. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu sou Fernando Ávila e espero ver vocês no Por Dentro do Fólio. De novo? De novo? De novo? De novo? Legenda por Sônia Ruberti